Olá pessoal, portanto o corpo foi encontrado aqui neste local. Segundo informação, o rapaz tem aparentemente 27 anos, se uniformaram, mas se deram por falta dele em torno de 7 dias atrás. Hoje já é 15 de 6 de 2023 e algumas pessoas passando aqui no matinho, que é a estrada paralela aqui, próximo à vila do presídio, encontraram o cadáver de um cidadão já em estado avançado de decomposição, com a idade aparentemente de 27 anos, segundo informações. Sebastião Costa, juntos somos mais fortes. Ana, como era o rapaz? Ele era assim, uma pessoa que ele não queria ajuda. Veio para cá adolescente, veio com a avó, a avó tentou ficar com ele, mas ele era uma pessoa que ele não queria, ele só queria beber. A avó foi embora para São Paulo, deixou ele com a mãe. Ele acabou casando, tendo os filhos, a mãe veio a falecer e ele ficou nessa vida. A mulher dele também faleceu e ele perdeu os filhos por conta da bebida, das drogas. E continuou desse jeito, não queria ajuda de ninguém. A única coisa que a gente poderia fazer era quando ele chegava lá, que dava um prato de comida, porque tentar ajudar eu tentei. Só quando ele ia lá em casa mesmo. Tem mais algum parente dele, além de você aqui em Arco Verde? Minha tia, que também ele só ia lá no estado bêbado e atrás de comida. E os filhos dele se encontram onde nesse momento? Petrolina. Estão em Petrolina, estão com quem? Com os avós maternos. Aí os documentos, mas na verdade a origem dele é Petrolina ou São Paulo? São Paulo. A origem dele é São Paulo. O que aconteceu com os documentos dele? Ele perdeu ou não tinha? Ele disse a mim que perdeu, mas no estado que ele vivia ele perdeu os documentos. Porque ele estava morando na rua, né? Ele já foi detido alguma vez? Já foi preso alguma vez? Por conta dessa história dos filhos, né? Que ele bebia muito e que ele perdeu, ele já foi detido uma vez. Acho que pela outra vez teve que ele teve uma confusão com... Não sei se deu uma facada nem alguém. Nessa época ele vivia com a mãe. A mãe era viva e ele foi detido. Mas nunca foi para o presídio, só foi até a delegacia. Até a delegacia faz tempo que aconteceu isso com ele? Faz, faz tempo. Faz tempo. No caso agora, o negócio pro Mandela é só o alcoolismo e se desprezou, se jogou pela rua. Agora se encontra nessa situação. Eu sigo informações há mais ou menos sete dias que ele está desaparecido aqui da região. E agora se encontra em estado avançado de decomposição, infelizmente, né? É isso. Já é confirmado que é ele mesmo? Já confirmou? É assim, minha tia está vindo porque eu não tenho coragem de olhar. Ah, eu não tenho e assim também não foi desenterrado. Só pelo que está de fora dele, que é os pés, eu não sou incapaz de eu reconhecer. Não tem natureza para chegar de lá, né? Segundo o pessoal que conviveu mais com ele do que eu, que é isso que eu estou dizendo, que eu tenho que agradecer que muita gente aqui ajudava ele, disse que é ele mesmo. É, eu cheguei até próximo lá, não tem condição. Está muito feio, tem condição de se aproximar. Não, eu não vou, eu não vou porque eu não tenho condições, não tenho mesmo. Ok, gente. Segundo informações, o rapaz já tem alguns problemas, principalmente o alcoolismo. Infelizmente, acabou a vida, né? É isso aí. Através de algumas identificações de parênteses, foi confirmado o corpo de Iago Vinícius Marques de Lima, Moreira. Foi desaparecido há alguns dias, aproximadamente sete ou oito dias. E foi encontrado agora em estado avançado de decomposição. Conversamos aqui com o perito e o Uri. Então, Sebastião Costa. Boa tarde a todos. Fomos assinados para essa ocorrência aqui, nas proximidades de a Vila do Brasílio. Chegando aqui nesse local, de difícil acesso, o corpo está ali. Foi realizada a aparência criminal e um possível homicídio, computação de cadáver. E após a ajuda do corpo de bombeiros, que nos ajudaram a retirar o corpo do local, o perito da aparência e o corpo encaminhado para o IML, para identificação e exames complementares. Presença dados para a evolução motivações. Olha só a atenção.